O que é isso? Tem que dar... Me dá o cara que tá lá na TV, hein? Não lê! Ai, cara! Ai, tá fazendo sorte, mano! Eu te vejo, não me vi, eu... Miro, te vejo, te vejo... Estão podendo. Ai, cara! Eu te vejo, e te vejo? Que sueza? Qual a minha, cara? Tchau, tchau! 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 Não, não, não. O que é isso? O que é isso?